Elipneu, centro automotivo, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, suspensão, freio, temos rodas esportivas, diversos modelos, pneus, uma super diversidade de pneus, vários modelos, visite agora e confira, tudo isso e muito mais, baterias, assistência total no seu carro, equipe especializada, uma super estrutura, montada para receber você da melhor forma possível, aceitamos todos os cartões, aqui você tem a melhor forma de pagamento, Elipneu, centro automotivo, uma super variedade de peças para o seu carro, fácil localização, rua Almirante Barroso, oitocentos e cinquenta e oito, quarenta, Cantina Grande Paraíba, fone, três, 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 cinco, quinze, vinte e quatro, ou WhatsApp, nove, nove, três, três, zero, Direção Elipneu, centro automotivo, aqui o cliente fica sempre satisfeito, visite-nos e confira.